E aí, jovens, aqui é o Tio San, e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Dessa vez eu estou aqui, como sempre, com o Pro Player do meu lado, dessa vez o senhor Felipe Pocchini, do canal Agora Joga, vulgo Furipe. Dá oi, Furipe. Oi, meu, eu não sou o Pro Player. Furipe, eu não vou refazer a minha intro, por favor, deixa eu falar o que eu quiser, eu estou no meu canal, quando você estiver no seu canal, você fala o que você quiser. Muito obrigado. Tá bom. Fala, galera, olha eu aqui de novo. Isso. Hoje nós vamos gravar uma gameplay séria, olha só, porque o Furipe joga de... Ele acha que o nome desse deck é Quad Lapras, o que ele não parou para entender ainda é que Quad Lapras, o Quad vem de 4, e significa que só tem 4 Lapras. Você está mentindo, eu respeito. Quando a gente tem vários Pokémons desse jeito, aqui é tipo um Waterbox, a gente vai chamar esse deck aqui então de Waterbox 2.0 da Soylua 2. Você está mentindo ao meu respeito, eu sei o que é o Quad Lapras. Ah, então tá bom, que bom que você sabe. O Furipe jogou com esse deck, qual foi a velocidade, Furipe, que você jogou? Eu joguei com esse deck duas vezes, eu joguei no torneio de Itajubá e joguei no torneio de Pouso Alegre a semana passada. E Itajubá, então teve lá um incrível regional de Itajubá e regional de Porto Alegre. Que Porto Alegre? De Pouso Alegre. Pouso Alegre, cara, tem Pouso Alegre. Um abraço aí pra galera de Pouso Alegre, tamo junto, viu? E a lojinha, você quer falar o nome da loja aí, que te ajudou, que fez o convite, te chamou? Então, lá em Itajubá eu joguei no League Cup mesmo, e em Pouso Alegre eu joguei na Terraça Luderia, que convidou a gente pra ir jogar lá e tudo mais, mas a gente ia participar lá do torneio e tudo mais, e a gente foi bem legal junto com o apoio da loja. Parece muito bom. Bom, o Furipe conseguiu o Top 8 no League Cup com esse deck, por isso que a gente vai mostrar aqui. E bom, vou explicar agora pra vocês, basicamente, porque tem muito tempo que eu não trago Lapras aqui, acho que o último Lapras que eu trouxe foi o Quad Lapras. E esse Waterbox aqui também é atualizado, porque agora com essa coleção nova nós temos essa gracinha aqui, ó. Fragmento Aquático, que é o fragmento sombrio da água. Tipo, por isso que chama Aquapet, e o outro chama Dark Pet. Um é pra Pokémon noturno, esse é pra água. E aí a gente pega uma energia de água da Pile de Skarte e coloca um Pokémon do banco. Isso ajuda a acelerar, juntamente com o Max Elixir. Agora a gente tem o Manaf pra ficar recuando. E isso tira aquele revés da Lapras de poder bater com o Queimador de Neve e não poder usar o ataque no próximo turno. Então você fica fazendo esse rolê todo, esses troca-troca. A lista basicamente é isso. Vamos com um Shining X para Draw Power. Temos um Sandowood contra Mega Raikwaza. Isso aqui vai depender muito do seu Field. É uma coisa que o Jasper me disse. Se o seu Field tá propício a Mega Raikwaza, a Pokémon com Campo Celeste, vai de Sudowood. Se não for, vai com o Oricório. Você pode trocar aqui elas por elas, tá? Vá com o Oricório. Porque Vesp Queen já é uma bad match. É porque Vesp Queen é uma super bad match pra esse deck, eu acho. Então, mas o Oricório pode te ajudar bastante contra a Vesp Queen. Aqui nós vamos com o Sandowood só pra manter a lista original, tá? Então esse, não só o Furipe fez isso aí, tá? Também pegou top nos Sorninhos lá da Gringa, lá uns League Cups também. Temos aqui dois Tapuleles com Toxon Assombroso. Ele entra em campo, busca um apoiador, coloca na mão. E também tem o seu ataque Impulso de Energia e o GX a gente esquece. Afinal de contas, a gente não vai com Energia Psíquica. Então causa 20 dano vezes nos Pokémons aqui, ou as Energias na Tapulele e no Pokémon ativo do oponente. Agora começou a palhaçada. Vamos lá, Articuno. Ele tá aqui por conta da sua Ancient Traits. Por quê? Porque ele vai bater com 3 Gumes, esse ataque aqui de baixo, que joga 3 Karocoros pra cada cara 40. Então pode ser de 20 a 140 de dano. Varia bastante. Então, sempre com o Articuno nocautei alguém, ele compra um prêmio a mais. Então, geralmente, o Articuno pode ser aquele finalizador seu e ele pode desbalancear um pouco a partida na sua corrida de prêmios. Fora que ele é um atacante não X, não GX, que vai dar só um prêmio pro oponente. Se o seu oponente for aquele engraçadinho, que só tem evoluções, que pena, você vai de Glaceon. Pode bater com Raio de Cristal, aquela música da Xuxa, que bate 70 de dano. E o seu oponente, os pokémons evoluídos dele, não vão causar dano no Glaceon. E aí, a estrela do deck, Lapras, ela pode comprar cartas com uma energia, 3 energias, ela dá o queimador de neve pra 160 de dano no próximo turno. Ela não pode usar esse ataque. E ela tem um GX, causa 100 de dano e paralisa. Se o seu oponente não fizer nada, provavelmente a Lapras conseguiu um nocaute, porque paralisado é, tipo, de longe a pior condição especial que tem no pokémon do CG. É muito difícil lidar com ela. Temos uma Nafiex, habilidade Aqua Turbo, tipo, todo mundo que tiver com energia de água tem um cult recuo gratuito. E duas energias aqui de água pra bomba mineral pra 60 de dano e cura 30 dele. Esse ataque não é muito usado não, mas pode ser que você precise dele em algum momento. O nosso amigo Zé Gotinha. Temos quatro Elixir Máximo, só as nossas formas de acelerar a energia. Olha as seis primeiras, pega uma básica e coloca num pokémon. Aquapatch, depois que tem energia na pilha de descarte, ela pega da pilha de descarte e coloca um pokémon do banco. Quatro Explorador VS pra reaproveitar os apoiadores na pilha de descarte. Dois Substituição de Energia, pra caso você colocou no banco, mas precisava ser no ativo. Então você consegue fazer uma correção aí, já que se tudo tiver dando certo, todo mundo vai ter recuando de graça com o Manaf. Então você inverte a ordem deles aí, transfere a energia que for necessária. Quatro Ultra Balls pra gente buscar os pokémons que a gente precisar. Nós vamos com dois Ventiladores de Campo, porque a gente não quer tomar muito dano de faixa de escolha. E alguns estádios não são propícios contra nós. Então a gente pode descartar uma combinação de até duas ferramentas e estádio em campo. Vamos com três Mares Agitados, cura 30 de dano de todo o pokémon elétrico e pokémon de água. A nossa linha de suporters serão dois Lisandres, um Maníaco de Feitiços, dois Enes, uma Olimpia pra fazer um recuo ali meio dramático. Um Professor Nogueira, quatro Cicamore. A nossa única ferramenta vai ser a faixa de Daniel-san, a faixa de Karate Kid aqui, a faixa da escolha. Você causa 30 de dano a cada pokémon GX e X do seu oponente a mais, pode ser ligado em qualquer um. E a linha de energia, 12 Energia Simples de Água. Basicamente isso. Você gosta desse deck, Furipi? Eu gosto muito. E assim, se você não tiver dois Manaf pra usar nele, em situações de aperto, você pode usar também um Wish Wash pequenininho, que tem a habilidade Covardia. Então se você tiver apertado com uma Lapras pronta ali, que não pode atacar no próximo turno e você tiver o Wish Wash, você pode subir o Wish Wash, utilizar a habilidade dele Covardia, né? Voltar ele pra mão e subir a Lapras de novo, podendo atacar naquele turno. E aí você volta o Wish Wash pro banco também. E ele tem a vantagem de dar só um turno, caso dê ruim, né? Ele te dá só um prêmio pro seu oponente. Tá, então é uma segunda alteração em Jardalice do Furipi. Pode ser, sei lá, dependendo do seu filtro, você pode usar então só um Manaf e um Wish Wash. E dependendo do seu filtro, você tira o Sudwood e coloca o Oricório, tá? O Oricório é aquele psíquico que coloca marcadores de dano de acordo com os pokémons do banco do seu oponente. Bom, a gente tá jogando, a gente vai pegar um deck de água incolor. Ou é um Greninja, ou é um Gaira. Você tá estudado o Furipi nessa meta? Você sabe o que fazer? Como o seu deck se comporta melhor contra essa partida? Como estamos? Eu vou jogando partida a partida. Uma partida de cada vez. É, toda partida você segue o roteiro, né? Olha ali no caderninho, opa, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Exatamente. Olha, a nossa mão veio ridiculamente péssima. Porque a gente, de cara, na minha opinião, vai perder 3 Max Elixir. A não ser que compre um pokémon básico. Exatamente. Porque eu preciso muito da ICC Camorra, não tenho o que fazer. Não compro, cara. Não sei o que fazer, sinceramente. É, vamos subir a energia pro Articuno. Ah. E aí, a gente pode esperar um turno ainda, que no próximo turno ele também não vai conseguir fazer muita coisa. Tomara que não. Tá, vamos esperar um turno então. Porque, cara, tá muito pesado aqui, ó. Péssima mão. Olha que beleza esse estádio, hein, Furipi? Então, eu gosto também de jogar com esse estádio, que ele pode trazer um pokémon. O senhor salvou o dia agora, o pokémon. O pokémon, o pokémon 433999, o senhor salvou o dia, cara. Que cara, gente boa. Esse estádio é legal que ele pode trazer ou um lutador, então você pode trazer o Sudoudo, ou ele pode trazer um outro pokémon de água também. Pode trazer o Manasco, pode trazer a Lapras. É muito ruim, Furipi, eu estou indignado com essa habilidade sua de zicar as coisas. Sou eu. Vamos lá, vamos primeiro, Max Elixir falha. Opa, esse é o Furipi, hein, assim que eu gosto, Furipi. Vamos lá, segundo Elixir máximo. Agora acerto com três. Com três. Vamos lá, mais um, acertou, que beleza, menos mal, né. Vamos de Cicamora agora para descartar três Explorador VS, doeu até em mim, né. Agora a gente precisa desesperadamente de uma energia do turno e o Manaf. O Manaf veio aqui. Caramba, mano, a gente está com... Nossa, a gente está muito ruim. Vamos descartar esse Cicamora, o Maníaco de Feitiços, para pegar o Manaf. Tudo bem? É isso mesmo, Furipi? Eu acho que eu só não descartaria o Cicamora. Não, a gente tem um Explorador, está suave. No momento é melhor ter isso daqui como um dos. É, não, é verdade, é verdade, é verdade. Eu estou falando bobeira já. Com o Explorador ali, você já consegue queimar o quarto. Eu acho que está na hora da gente começar batendo de queimadura de neve. É, Raio Congelante, GX. Você quer começar com o GX também? Pode ser, eu tentaria buscar uma faixa antes, mas manda bala. Calma, a gente deu o suporter esse turno? Deu o Cicamora. Não, então eu acho que... Acho que a gente pode esperar, viu, Furipi? Beleza. Eu quebraria só o estágio dele. Por nada mesmo. Já que eu uso duas, né? Eu uso dois aspiradores de pó no deck. E eu vou dar o GX, para meio que sair na vantagem, na Mirror. Talvez eu esteja saindo na vantagem. E ele também pode pensar que eu não tenho nada na mão, mas na verdade eu tenho tudo. Eu faço o que eu quiser. Eu estou tentando garantir o meu primeiro knockout. Eu ainda não tenho nenhuma lápis. Não gastei nenhum fragmento de água, né, aquático. Ele baixa mais o estágio. Ok, ele faz o Manaf. Se eu tivesse o Lisandro, eu ia dar Lisandro naquele Manaf ali, viu, eu acho. É, agora ele também pode trazer... Com o Elixir, ele consegue montar aquela lápis, mas ele não consegue recuar, né? De qualquer jeito, então... Não consegue recuar, porque o Manaf deixa o custo de recuo gratuito. É, com o Olymp ele consegue. Ele descartou o Maníaco ali, ok. Uma energia de água para a pilha de descarte. A gente ainda não tem nenhuma energia na pilha de descarte, isso me preocupa um pouco. Beleza, mais lápis. Infinitas lápis em campo. Ventilador de campo para tirar o próprio estádio dele. Ele não quer que a gente sete. Ele dá uma substituição de energia, então ele abandona essa lapras. Ele sabe que essa lapras vai ser nocauteada. Ele salva a sua energia, o que para mim não é uma jogada tão legal assim. Ele faz um shagmin para seis. High five, né? A gente sempre tem que cumprimentar o nosso oponente também. Já fiz aqui. Ninguém viu, mas eu fiz. Você fez? Eu acredito em você, Furip. Furip, eu estava com a almofada do like por aqui. André assumiu a almofada do like. Por favor, assistência. Muito obrigado. Chegou a almofada do like aqui. Uhul, like. É o contrário. Esse like, aí. Galera, não esquece de deixar o seu like. A gente está aqui gravando gameplay de infinitos decks para você ter todas as opções. Porque esse formato está uma bagunça, cara. Ah, eu faria o seguinte. Cinta. Cara, eu acho que a cinta eu vou colocar no Articuno. Você pira? A gente precisa de uma energia nesse Manaf para recuar ele agora, né? Ou não. Eu preciso só do Olimpia, cara. Se pá. Eu vou buscar o Olimpia com o Lele. Verdade. Ah, tá. Verdade. Está aqui, Olimpiazinha. Show. Vamos fazer esse rolê aqui. Ele quer me prejudicar, mas eu não vou deixar ele me prejudicar, não. Eu acho que a faixa não era na Lapras, tá? Era no Articuno. Mas tudo bem. Eu estou aprendendo a jogar com esse deck também. Eu não sei, não, como é que joga com ele. Vamos de Queimadura de Neve. A gente tem uma carta na mão. Vamos ver se ele tem coragem ou não de dar N na gente. Basicamente foi inútil. A nossa paralisação não serviu para nada. A gente tem energia, tem fragmento. Eu não tenho nenhuma energia na pilha de descarte, mas está tudo bem. Vai dar bom. Sabe o que eu acho que falta nesse deck? Para o Articuno ser mais efetivo, eu colocaria um Ninja Boy na lista. Para você dar, tipo, Ninja Boy na Lapras. Já entra um Articuno boladaço. Comprando três prêmios. É, comprando cinquenta e oito prêmios, sabe? Mó da hora. Pô, muito bom isso. E agora a gente tem uma Lapras com duzentos e trinta de HP aí. Olha que beleza. Ah, ele deu um Team Flare. O deck dele é meio... É misto. É uma Lapras... É quatro Lapras do box. Tá, ele bateu para congelar ali. É o seguinte. Tudo do nosso jogo baseia na gente acertar esse Maxilistir ou não. Acertamos. Ótimo. Então, eu acho que a gente pode bater com o Articuno, cara. Será? A gente não consegue o nocaute, né? É meio inútil isso. É, eu não sei não. A gente precisaria baixar essa energia agora e uma substituição para Lapras. Não, tá muito fácil. É assim, ó. Aqui, ó. Energia aqui. Ah, eu não vi que... Nossa, cara. Eu dormi aqui completamente. Eu esqueci dessa energia. Vamos acertar. Vamos aceitar aqui. A gente tá... Eu acho que essa jogada vai significar meio que o game. Tá? Vamos subir o Articuno. Agora a gente não recuou por recuo. Então a gente pode... Eu posso usar essa aquapet? Caramba. Eu posso usar aquapet. Olha que demais. Eu vou usar essa aquapet no... Não é melhor recuar o Articuno e usar nele? Eu vou esperar, na verdade. Eu vou guardar essa aquapet. Eu não sei se eu preciso dela agora. Eu posso usar queimadura de neve de novo. Então vai pra 190 de dano. A gente não nocauteia Lapras. Mas não tem problema porque o Articuno tá quase conseguindo nocautear essa Lapras aí. Vai precisar de muito pouca cara ou coroa. O problema aqui tá sendo o cinto de luta friosa. Caso a gente compre o aspirador de pó... Ele bateu foi com 110, né? Então ele pode usar o queimador de neve. Tá meio complicado. Talvez deveria ter usado, viu, Furip? O fragmento aquático. Deveria ter feito a sua jogada. Mas não, ele dá um N, né, gente? Glória. Amém. Vamos torcer pra vir 3 agora com a pele. Eu quero só uma energia. Aí, ó. Show de bola. Deu tudo certo. Bom, a gente pode colocar essa faixa de escolha no Articuno pra simplesmente... A gente não vai precisar de muita coisa, né? Tá bem tranquilo a situação. Ele deve recuar essa Lapras. Vai mandar uma Lapras nova pra frente. Obviamente. Ele vai colocar o estádio. Começa a curar aquela Lapras ali do fundo. Isso pode ser um pouco problemático pra nós. Eu acho que eu joguei essa Mirror um pouco errada mesmo. Talvez tenha jogado a Mirror um pouco errada. É, complicou um pouquinho. Eu acho que eu vou de Tapulele, Furip. Eu vou de Tapulele porque é o único atacante decente que eu tenho no momento. Olha, eu comprei uma Ultra Ball. Eu não sei o que mais que eu tenho na vida nesse momento. Eu acho que não muita coisa. É, você vai conseguir bater com a Tapulele bem agora. Por conta das energias. Sim. Aí você pode usar a Aquapet pra trazer energia de volta pro Articuno. Sim. E começar a torcer por um Karo Coroa. Porque eu tenho uma... Uma... Uma Ultra Ball só na mão. É muito ruim a minha jogada. Eu preciso de um Top Deck no próximo turno. Ele vai curar isso daqui tudo. Tá um dano difícil pro Articuno. Não tá fácil pegar esses nocautos não. Ele tá curando muito. Ele vai recuar e ele vai bater com a Lapras com o Cinto de Luta Furiosa. Isso quer dizer que ele leva o nosso Tapulele e eu não consigo fazer nenhuma jogada decente no próximo turno. Tá meio chato, viu? É... Bom... É, não vai ter jeito. Ele vai recuar. É, não teve o que fazer. Ele vai recuar e vai levar o Tapulele. Mas eu coloquei o dano ali. Ele dá o T-Flare Grunt pra uma jogada totalmente inútil dele. É. Não faz sentido algum. Só queimou a carta mesmo. Agora o que seria lindo é a gente conseguir o nocaute com o Articuno e comprar alguma coisa boa. Que não foi uma coisa boa. Que não foi o que aconteceu. É, aí ficou complicado. Mas calma. A gente ainda tem um Tapulele lá que eu lembro. Então calma aí. Vamos pôr pra dormir. Vamos pôr pra dormir, cara. É, agora a gente tem que esperar. Não tem jeito. Vamos pôr pra dormir. Torcer pra ele não ter um Lysandre. Ele fica dormindo. Ele pode usar a habilidade do Manaf mesmo assim. Isso é um pouco problemático. Vamos lá. Ele vai de Cicamora. Então ele não deu o Olimpia. Ele não deu nada. Vamos torcer pra continuar. Ele faz a cura. E... Temos um Fragmento Aquático na pista. É, eu acho que ele vai levar esse Articuno agora. Não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. O Articuno ele vai levar. A questão é que eu posso dar um Tapulele no próximo turno e torcer por um não. Ele passa o turno, beleza. Ele fica... Ah, top daqui é o Cicamora que era o que eu queria ir atrás. Agora eu fiquei um pouco confuso. Cicamora? É porque o N talvez seria uma boa escolha também. O N não seria uma má escolha, não. Temos o Glaceon que não faz nada nessa partida. Mas temos... Descarta o Glaceon. Descarta o Glaceon e o Sudowood. É, se você jogar o Sudowood agora, você vai fazer ele voltar o Charmin dele no esquema. Eu já dei, né? O Supporter. E Feulismins. Cara. É que eu acho que eu posso dar coleta esse turno, você acredita? Mas aí você vai arriscar muito a Lapras. Você vai deixar ela com um dano grande. É porque pra eu nocautear a Lapras nesse momento, Furipi... Eu preciso de três caras do Articuno. É um milagre. É um milagre. Então, mas você ainda aguenta mais um... É, você vai poupar o Articuno por um turno também. Talvez seria interessante usar Lapras agora com coleta. É, mas o Articuno não entrar pra matar não faz sentido nenhum. É. Usar com a patch. Não faz sentido nenhum o Articuno não tá entrando pra matar. Então é um pouco problemático isso. Uhum. Vamos de coleta pra tentar sobreviver isso aí um pouco. A gente fica no sujeito aí de KO. Paciência. Vamos comprar três cartas. Olha, compramos bem. Porque o N vai ser muito bem-vindo caso ele não consiga nocautear a gente no próximo turno. Não tem problema. A gente põe um pouco de dano ali com o Articuno. Recua com o Manaf. E não sei. A gente pode fazer muitas coisas. É, só se ele jogar um Lysandre agora aí complicou também. Não, é. Mas a gente também pode jogar o Lysandre, né? Você tem que pensar nisso. E ele vai dar o Lysandre, eu acho. É. Não, ele deu mania. Não, mania. A gente não pode recuar no próximo turno, então. Só se pagar, né? O custo. Não pela habilidade do Manaf. A gente pode recuar pagando o custo de recuo. Aham. O Manaf tem 120 de vida? Cara, é muita vida. Cura. Vamos curar. Vamos lá. Será que tem alguma jogada que a gente pode fazer que seja muito legal? Ó, eu tava pensando o seguinte. É, jogar outra ball pra outra Lapras. É, pagar o custo de recuo dessa Lapras aí. Mas aí você tem que... Eu acho que é o seguinte. Você ia ter que queimar dois Aquapats na outra. Talvez seria interessante queimar um Aquapats no Articuno agora e trazer uma outra Lapras. Pelo menos vai dar um prize pra ele. Mas vai bater, entendeu? Eu acho que tá na hora da gente arriscar um pouco mais, até eu diria. Tá na hora da gente chamar o Xaymin e fazer uma jogada no milagre, Furi. Porque é o seguinte, não tá fácil. A partida tá perdida, entendeu? A realidade é essa. Tá perdido. Eu tenho que pagar esse recuo. Eu preciso desse Lisandre. Eu preciso do N, entendeu? Mas eu vou de Lisandre esse turno. Eu vou chamar o Xaymin. Tomara que eu não nocautei esse Xaymin. Se eu nocautear também, não tem problema não, pensando bem. Talvez se você for jogar outra bala, você vai ter que queimar o Aquapats e o Manaf. Isso não é que queimar o N. Posso queimar o N também. Meio que a partida tá meio que perdida. Eu posso tentar ganhar. Vamos lá. Uma coroa, duas coroas, nada. Bato 20 de dano no Xaymin. Nossa, cara! Acontece. Vamos torcer pra ele não conseguir recuar. Ele tem nove energias em campo, hein? Ele pode não ter o Ener Switch, mas ele tem energia pro Xaymin. Ele consegue o recuo. Ele vai dar um Explorador VS pra Lisandre. Ok, agora ele dá o GG. Ele finaliza a partida. Não teve o que fazer. Eu fui por um rolê meio do Milagre. Ele não podia ter energia ali pra recuar. Mas já que ele tinha, é paciência, né? A outra lista pareceu ser um pouco mais consistente, hein? Pra Mirror Match. O cara montou infinitas labras, né? Não precisava do Articuno. Mas a gente não fez o Articuno, não. A gente começou com o Articuno, certo? Então não teve pra onde correr. A gente começou com o Articuno. Paciência. Acontece nas melhores famílias. Mas ele vai com três energias. É uma a mais que a gente. Vamos jogar mais uma. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver se agora o deck seta ou o deck fica bonitinho. Funciona perfeitamente. Vou me dar uma água aqui, porque hidratar é sempre bom. Cara, o nick do cara é QWERTY. Eu gosto muito dessa galera aqui, põe. Q, W, E, R, T, I. D, 1993. Às vezes o nome dele é Daniel. Aham. Ó, comecei mais simpático, hein? Tô dando uma coletinha, tô dando um N. Não tenho que dar um Cicamora em 200 Max Elixir no T1. Tá mais simpático. É Gardevoir. Aparentemente Mega Gardevoir, inclusive. A Dual Type. Não é uma match muito boa pra ele. Imagino eu. Porque ele não consegue dar One Hit Kona lá pra espaço. Não é uma partida muito boa pra ele não, eu acho. É, mas as duas que eu joguei contra eu perdi. Que eu me lembro... Você perdeu duas pra Mega Gardevoir? 100% de aproveitamento pra Mega Gardevoir contra eu. A gente tem um N. Não, mas dá bom, Furipe. Dá bom, tá suave. Olha, a gente agora comprou meio mal, né? A gente comprou meio mal agora. Vamos de... O Articuno também vai ser muito inútil nessa partida, eu acho. Mas, bom, vamos perder dois Aquapets. Por isso que vai quatro, imagino eu, né? Pra não acontecer isso. Mas, cara... Eu vou de Cicamore. Não, não, não! Já vou dar energia pra pedir descarte. Sim, sim, sim. Não, não. Não, é o que a gente precisa ali, ó. Ele vai de evolução. Já vamos pôr o Gleison pra dar uma assustada nela. Entendi o que você quis fazer, tá certo. E eu vou só de coletinha. Eu vou guardar o Maxxer cheio, vou guardar tudo. Eu vou só de coletinha, tô suave, tô tranquilo. Ok. Show de bola. É, você jogou... Você jogou energia pra queimar o Aquapet depois, né? Pra você trazer melhor pro banco. Sim, sim, sim. Eu não comprei um Aquapet, mas... Poderia. Aham. Já tem um Gleison ali que vale a pena dar uma investida. É, ele vai ter que jogar em cima de muitos Lissandres se a gente subir o Gleison e começar a bater realmente de Gleison. Mas uma boa é a gente fazer a Lapras, sempre. Sempre, sempre, sempre. Que é o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar acertar esse Maxxer cheio, vou colocar a energia do turno na Lapras. Se ele quebrar o estádio, a gente refaz o estádio. E esse turno eu acho que a gente tá indo de Cicamore, porque eu preciso de um Ener Switch. Agora não mais, né? Tipo, agora não adianta o Ener Switch. É, agora... A gente tem 190, agora ela fica viva. Agora põe energia no Gleison, o Maxxer no Gleison e tenta buscar mais uma energia pra esse Gleison de algum jeito e com substituição e já subbatendo. Não, pode ser com o Fragmento Sombrio. A gente tomou um N. O Fragmento Sombrio tá resolvendo os problemas. A gente tem uma energia aqui. É, verdade. Aí a gente consegue subir batendo com ele e segurando o dano. Só que agora a gente tem seis novas cartas. Vamos ver o que a gente faz com a mão. É, deu ruim. Tá suave, Furi. Tá bem. O Elixir foi embora. A gente pode trazer mais uma Lapras. Mas ele vem, né? Uma hora ele vem. Ele tem uma energia aqui. Não tem energia. Por enquanto ele não consegue bater com a Mega Gardevoir. Não conseguiu bater com a Mega Gardevoir. Que pena. Que pena. Eu não preciso desse segundo Manaf. Eu vou trazer mais uma Lapras pra campo. O Sando Hult também é uma carta muito interessante contra essa match. Mas eu vou esperar comprá-lo. Eu vou fazer o Glaceon mesmo. Já que eu não tenho condição de matar essa Mega Gardevoir. Vamos de Sika Mortar ser pelo melhor aí. Eu preciso de Elixir. Ó, a substituição veio. Não veio nada. É, mas não veio. Não veio bem. É. Ixi, rapaz. Vamos lá, hein. Ó, é sinta no Glaceon mesmo. Usar a coleta agora. Acho que a sinta agora não. Vamos dar só a coleta, Fripp. Mas se ele mandar o N, você perde a sinta depois. Mas ele pode mandar o Staya. Se bem que eu acho que ele não tem o aspirador de pó, né? Se ele não fez até agora, ele não deve ter. É, ele tem que usar a coleta e guardar essa substituição pro próximo. Contar com uma energia. Que aí já subi com o Glaceon batendo 100 e segurando o dano. Vamos de coletinha que vai dar bom. Esse bicho não vai matar a gente não. Essa Mega Gardevoir. A gente tá no controle. A gente só compra cartas ruins. Um pouco problemático isso. A gente vai ter um descarte muito grande de recurso pro próximo turno. Pra conseguir jogar. Dá pra riscar agora. Trocar o Glaceon com o Lapras. Usar a substituição de energia. Ele só passa e ele não tem nada. Ele tá chateadíssimo. Ah, beleza. Agora sobe ele. Substituição. Bateu. Sim, sim. Vamos dar um N nele, Furipe? Ele não tem nada na mão. Era só um teste. Eu tava te testando. Vamos lá. Raio de Cristal pra 100zão. Eu coloquei energia do turno, né? Então tá... É, ele vai bater 100zão. Esse Camor agora é queimar muita coisa. Acho que não. Não, não. Até que não. Eu vou esperar um turno porque no próximo turno eu tô dando esse Camor. Sem medo. Não tem um problema quanto a isso, não. Vamos ver. Mas agora a gente tá sob o efeito. Agora só se ele der Pokémon Ranger. Ele faz a substituição, não tem problema. Aqui ele sobe o... Bom, agora eu vou jogar um pouco de pressão pro lado dele. Olha só. A gente tem um Aquapet, o que é muito legal. A gente tem um ali. Graças àquela energia que você queimou aquela hora. Que eu falei que não, não. Não, mas tá suave. Tá bom. Cara, eu vou trazer o Sandowood. Eu acho que ele vai descartar aquela Mega Gardevoir com dano. Eu prefiro que ele descarte. Será? Eu acho que ele vai descartar o Chaiminho. Não, ele vai descartar o Chaiminho. Eu não sei se ele vai descartar o Chaiminho Rupa ou se ele vai descartar a Mega Gardevoir. Eu acho que ele vai descartar a Mega Gardevoir. Não sei, cara. Furiep. A gente tá numa situação muito confortável também, sabe? Essa é a verdade. A gente pode simplesmente bater. Com raio de cristal. É. Ele não vai recuar mesmo, esse cara. Ele vai ficar aí até acabar. E a gente tem mais um turno pra respirar aí. Sei lá. Eu acho que já devia ter feito o Sandowood. Já devia ter dado o Cicamore. A gente toma o N. Aqui não tem problema. Vai lá, Lisandrinho. Lisandrinho. Poxa. Ah, mas veio a Tapulele da Pó de Brutão pra trazer o Lisandrinho. Não, nem quero, eu acho. Bom, ele não fez nada, né? Com o N. Cara, eu acho que agora é a hora do meu N ou é a hora do Cicamore? Cara, é a hora do meu Cicamore. Deixa essas Tapulele pra lá, Ulfuri. Tá bom. Vamos embora. Vamos jogar aqui. O nosso jogo é maior. Ele não tem nada, cara. Nessa hora a gente tem que ser confiante. Energia. A gente tá curando, a gente faz muita coisa. Você vai levar esse cara agora e ele vai subir, ele não tem energia. Eu vou tirar uma energia e vou tirar uma Ultra Ball de novo. Vou trazer o Sobhudo. Deixa ele tirar aquela Mega Gardevoir, não tem problema não. É, porque também ele tem energia pra bater. Então ele não teria como montar um dano forte agora. Eu acho que ele vai tirar a Mega Gardevoir, não faz muito sentido na minha cabeça. Ou ele vai tirar o Hulk? Faça o mouse em cima da Mega Gardevoir só pra eu ver o ataque dela, pra eu lembrar rapidão. Ela dá 110 de dano, mais 10 pra cada Pokémon que ele descartar do banco. Então se ele tiver com o banco limitado, ele pode no máximo aumentar esse ataque pra 140. Ele opta em descartar o Rupa mesmo. Lamento. Eu acho que a correta seria o descarte da Gardevoir. Nesse momento. Mas tudo bem, o Gleison tá ganhando a partida sozinho. Não tem muito o que fazer. Eu tava confundindo essa Gardevoir aí, velho. Tava viajando a maionese aqui já. Achando que ela batia com energia de fada. Com o maior número de energia. Ele vai chamar alguém provavelmente pro nocaute. Ele vai levar o nosso Manaf. A gente já descartou o Manaf. Então a gente perde aquele rolê que a gente tem. De ficar... Ele descarta o Chaimin pra não perder prêmio fácil. Que eu não vejo problema não. Vamos de Laprinhas então? Vamos de GX nesse próximo turno? Ah, a gente ainda tem um Elixir pra queimar na outra Lapras ali. Ah, eu não sei o que ele tem por lá. Mas eu não quero deixar ele usar nada não. Eu vou de Max. Eu vou de X-Maniac. Talvez não... É que se ele tiver um Elixir, ele não vai fazer difícil. Não. Mas se você subir com o Gleison batendo, ele vai ter que usar o Elixir pra bater na nossa Lapras depois. Se você subir a Lapras batendo, ele pode usar o Elixir no Gleison e levar o Gleison. Não? Sim, mas mesmo assim, acho que o que há é a gente pôr 100 de dano aqui, porque aí a Lapras garante o KO, né? Beleza. Porque a gente tem Lysandre, tem tudo. A gente pode levar essas Gardevois a hora que a gente quiser. Olha lá, ele fez o Tapulele. Tá com ele o Hex Maniac. Ele não pode experimentar o banco dele de qualquer jeito. Olha lá, ele fez Chaimin pra nada. Aham. Olha lá, ele tá com 4. Acabou, ele fez Chaimin, Tapulele, tudo sem nada, graças ao Hex Maniac. E passou o turno, tá vendo? Pra mim foi... É, e ele... Por conta do Sudowood, ele também não ia conseguir depois, né? Ele ia acabar o efeito do Maníaco e pronto. Fim. Ah, nesse momento eu tô em modo Deus. Não tem muito o que fazer, não. A gente tá passando por cima, Furipe. Era pra você ter feito isso. A gente ainda pegou um Nogueira, cara. Pra conseguir levar o Mega Cardi Vol. Era pra eu ter feito isso aonde, cara. Ah, nos torneios, você fala. Nos torneios, ué. Como que você perdeu pra Mega Cardi Vol? A partida própria... Não, não foi em torneio que eu perdi, não. Eu perdi jogando no Versus. Ele bateu, descartou todo mundo. Que pena. E perdeu, né? Basicamente isso. Ele descartou todo mundo ali pra ser um pouco mais difícil, pra gente conseguir a... Esse knockout. Cara, eu preciso comprar... Eu preciso comprar uma Energia. Uma Energia. É. Ou não, eu não preciso comprar uma Energia. Não preciso de nada. Eu só preciso do Cucu e... E do Gleison pra bater? Não, não adianta. Eu não consigo ganhar esse turno. Peraí, deixa eu ver. Calma. Calma. Não consigo ganhar esse turno. Aí, ó. O Wish Wash faz a diferença. Não, se eu comprar uma Energia, eu ganho. Se eu comprar uma Energia, eu ganho. Comprei. O Wish Wash esses momentos aí. Não, não ganho não, na verdade. Não tô ganhando não, mas... Ah, você pode... Ah, você pode... Ah, você pode... É, porque você usou o Cucu, hein? Queimadura de Neve. Não, matou, né? Porque 160 mais 30 mais o Cucu e comeu a usar o Cucu e tá levando a faixa assim. Aham. Só precisava de Energia mesmo. Eu tô ruim de conta. Acontece. Eu também. Tamo junto. Muito bom. Tamo aí. Glaceon X foi o MVP, você viu ali, né? O Man of the Match ali. Uhum. A gente agora ganhou um poderoso Sismetold X, que eu não vou fazer absolutamente nada com ele. Odeio essa carta. Do fundo do meu coração. Que isso, cara? Ah, o lock de item me solta, né, mano? Para. Que isso? O bom do jogo é combar, fazer os combinhos e tudo. Agora a gente vai pegar o Tone and Hunter and Aven. Tone and Hunter and Aven. Deve ser três amigos, entendeu? São três irmãos. Aí a mãe só deixou fazer uma conta. Diz que não vai comprar pra todo mundo. Vai comprar os códigos pra todos eles. Tá certo. Aí a conta chama o Tom, o Hunter e o Aven. Tá certo. São os três filhos da Dona Helena, a tia Helena lá. Mãe de todos. Achei justo. Também acho justo. Vamos lá. Quando eu fico longe, cara, minha voz fica tão baixinha aqui, pessoal. Tem que aprender a fazer isso. Parar de ficar corcundo aqui, ó. Tem que ficar nessa direção aqui. Porque nessa direção, o pessoal escuta a minha voz muito bem, aveludada e tudo mais. Olha aí. É graças ao microfone? Claro. Minha voz não é bonita, assim, na vida real. É graças ao microfone. Na edição, a gente põe um gravinho ali na voz também. Fica parecendo que a gente tem uma voz mais robusta. Vamos colocar os múligas. Foi bom esse múligas, hein? Foi bonsaço. Ô, 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 Lucas, para só um minutinho. Deixa eu fazer uma pergunta fora da gravação. Não, dentro da gravação. Não vou editar isso, não. Pode mandar. Essa ativação do Windows aparece durante o vídeo depois? Ah, não, não aparece, não. O meu computador é patrocinado, galera, pelo Windows. Então, se o seu Windows é falscado, fica aqui na tela. Tipo, ative o seu Windows. Exatamente. É porque eu pedi uma vez para um amigo meu, chamado Felipe Pocchini, para ele me ajudar, e ele não me ajudou. Que isso? Olha que mentira. Olha que mentira. Bom, no primeiro turno contra a Garbodora, a gente já mandou ali duas itens para a pilha de descarte, mas não tem problema, não. E vamos seguindo. A gente não comprou nada, né? Que pena. A gente não pode dar coleta, não pode fazer nada. Torcer para comprar um Pokémon básico aí, o mais rápido possível. Lá vem... Esse deck é meta, viu? Cansei desse deck. É um Esper. Um S com o GX com o Garbodora. Exatamente. Eu acho que essa aí... Nossa, o Mano deu uma Lilian para o T1, cara. Comprou o T8. Que foda-se, cara. Talvez um X-Maníaco não teria sido um turno ruim, não, viu? Talvez eu tenha sido precipitado. Altar Lunar. Tá, agora todo mundo com Energia Psíquica tem 2 a menos GQ, é isso? Isso. Energia Psíquica e Energia Noturna. Praticamente de grátis. Praticamente de grátis. Ele traz o Trubish massinha, que eu não gosto, eu prefiro o Trubish, eu acho ele muito melhor. Pela possibilidade de descartar. Lá vem ele charme. Cara, o X-Maníaco teria sido melhor. Nossa, teria feito um baita de um setup aqui. Atrapalhado o setup dele. Agora eu vou tomar 30, vou ficar confuso, vai ser mais chato. Tô dependendo do Cucui, do Draw do Cucui, tá dramático. É, exatamente. Bom, mas eu compro... Tá, vem o Outra Ball, show. Manda uma Energia. Uma Energia. E agora, o Ventilador ou o Cucui, hein? Cara, o Cucui, eu acho. Porque o resto eu uso ainda. O Cucui eu vou trazer um Tapulele. Beleza. Vamos de Ventilador aqui, vamos quebrar o estágio dele e a Float Stone dele. E vamos aumentar o dano do Garbodor. Vamos aumentar o dano do Garbodor, mas é o que tem pra hoje, não tem o que fazer. N, né, cara? Deixa eu ver a mão dele. Ele tem seis cartas na mão. O N é mais... É uma boa. O N é mais simpático nesse momento. Talvez não seja ruim fazer isso daqui, por isso que eu vou colocar a Energia Doutrina aqui. Eu vou torcer pra vir o Manaf, alguma coisa. A gente não pega o Manaf. Mas tem uma Lapras. Temos uma Lapras que pode bater. Uhum. Mas não vai bater muito bem. A gente tem um Xaymin que é uma jogada muito de risco pra comprar duas cartas. É, eu acho que não, acho que não. Mas eu acho que é o momento de arriscar, hein, Furipo? Eu vou te Xaymin pra dois, não tem problema não. Vamos ver se vem o Manaf ou o Ultra Ball. Já pensou? Aí sim, hein? Não veio. Ok. Então vamos simplesmente tentar dar o coleta. Porque nessa altura do campeonato, tanto faz. A gente consegue... Ok. Ultra Ball. Levemente sensual. Nosso... Nosso Draw aqui. Como a gente tem Cucuia aqui, a gente consegue fazer o knockout ali de... De alguns bichos dele de primeira. E no momento o Garbodor tá batendo um, dois, três, quatro, cinco. Sem de dano na gente. Não é tanto dano assim. E ele tem dois, hein? Ai, meu Deus. Ele foi de psíquico mesmo. Tudo bem. Vamos ver quanto a gente acerta, tá? Disso daqui. Se a gente acertar os dois... Nossa, mano. Não é possível, cara. Não acertamos. Tudo bem. Erramos de novo. Não é possível! Tá. Com três energias aqui, eu tô batendo 180 mais a faixa de escolha, eu levo o Espion. Tá certa a jogada? É. Traz uma do Manaf primeiro pra... Ah, não. Beleza, beleza. Olímpia. Não, vou só de Olímpia mesmo. Uhum. Vamos subir o Tapulele. A gente consegue o knockout lá. Joga um pouco de pressão pra ele. Ele vai conseguir nos nocautear também na volta. Não consegue, na verdade. Porque a gente tem... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Ele tá batendo 140. Não consegue nocautear ainda. Ele precisa de uma faixa do Daniel Sun. Ali. Caramba, não contou a Double, né? Que engraçado. Mas já vem o Garbodor. Já tá vindo firme ali pra cima da gente. É, ele tá recuando de graça. Mas ele vai colocar 10 de dano. Ele consegue colocar os 10 de dano na labra GX, então ele vai causar o nosso knockout. Não tinha o que fazer. Enquanto a isso, não tinha o que fazer. Agora é esperar. Ele vai colocar de um em um. 170, 190. Vai. E pronto. Vamos nocautear. Finalizou. A gente já usou o supporter demais da conta. Vamos ter que segurar a onda de agora pra frente. Vou colocar a energia do turno na Lapras e... Vamos nocautear, cara. Vamos nocautear. Tá de boa. No próximo turno a gente pode tentar nocautear o Shaimin. É, ele não vai levar o... A gente não tá morrendo ainda. Por enquanto ainda não. É, Lissandre no Shaimin na próxima. Agora a gente morre com a faixa de escolha. Ele pegou. Ai, meu Deus. É complicado, não é fácil. Avalanche lixo. Tá vendo? Um item a menos ali que a gente tiver jogado. Não, dois, né? Precisava, tá bom. É. Agora tem que descarregar, cara. Agora ele já tá levando mesmo. Precisava... Ih, rapaz. Sim, agora ele já está levando e tem que descarregar. Porém é dramático, entendeu? Eu não sei se a gente consegue o comeback a tempo aqui. Vamos lá. Ele tem 120 ali, cara. Tem que acertar todas as caras. É, tem que... É muito dramático, hein? Precisa trazer o Manaf com a outra bol. Subiu o Articuno. Quer dizer, tentar trazer... Vixe, aí complicou demais, hein? Não, tá aqui não. Dá pra... Porque... Podia usar a substituição, entendeu? Recuar lá pra usar a substituição. É que a gente tem que jogar esse turno. A gente tem que jogar esse turno. Não adianta ficar com medo dele. Ele tá matando a gente em frenético. E o Garbador dele ali, ó. Tá matando a gente na volta. Então tem que... Então o único atacante plausível no momento seria o Articuno. Ele pelo menos vai dar um prize só pra ele. Isso. Se ele levar. Ou a gente dá Lysandre, entendeu? No Trubish dele. Porque já foram a... Já foi uma float. Pode ser que ele não tenha. É, mas ele tá recuando com uma energia só. Ele não tem custo de recuo no Trubish. Ah não, o estádio caiu. O estádio caiu. Ah, então... Ué, só se ele tiver uma... Se vocês... Ah, e o Chaiminha ou o Trubish? Eu acho que é melhor jogar depois ele pra dormir. Não dar um prêmio, entendeu? Aham. Segurar e vamos cicamar o mesmo direto. Aumentar o dano dele mais, paciência. Nesse momento ele pode dar um GG pra gente ou não. Olha só, a gente consegue quebrar aqui. Então ele não tá matando a Lápra assim ainda, vai. Não tem o que fazer com... Quanto a Lápra não tem. Agora a gente já repou. Senão a gente podia levar um com a Lápra agora, hein. Não, vamos pôr pra dormir, cara. E Deus cuida. É tudo que tem pra hoje. A gente jogou muito mal, viu, Fury? Parabéns pra nós. Olha lá, ele dormiu. Pareceu bom, hein. Ele faz mais um Garbodor. Ele tem tudo em campo, ele tem várias energias. Ele vai falar, cara, se você acha que no Karakorô você consegue ganhar de mim, vai lá. E por que não, né? Eu não deveria acreditar. Eu posso acreditar. Se a gente sobe a Lápra, a gente morre. É automático. Mesmo batendo? É, e aí a gente morre no próximo, é verdade. Morre no próximo. Não tem o que fazer. Agora é o Articuno que toma conta. Ixi, rapaz. Então, ó, a gente precisava... Passar essa energia pra ele. Usando substituição. É o seguinte, a nossa única chance... É trazer um Cicamore e tentar... Ó, substitui a energia do Lápra com o Articuno. E tenta trazer um Cicamore. Pra trazer outra energia, a energia do turno, a gente ligar no Articuno. A gente não ligou ainda do turno? Acho que não. Tenho quase certeza que não. Eu acho que a gente tem que dar Lissandra no Xaymin. Será? Eu acho que a gente tem que dar Lissandra no Xaymin. Porque a gente precisa do Drau. A gente não tem capacidade, entendeu? De comprar... De matar três Garbodoros, entendeu? Vamos torcer pra ele não ter energia. Ele já gastou algumas. E é isso. Vamos pôr o Xaymin pra dormir. Uhum. E torcer, cara. Olha lá, ele dormiu. Ele tá lá. Vamos ver se a gente topdeca uma energia ou alguma coisa pra poder bater o Articuno. Se a gente compra esse prêmio, ele mata a gente na volta e a gente tem potencial pra matar ele na volta também com a Lápra. Aham. Eu acho que é a única jogada decente que a gente tem. Ele passou. Vamos ver se vem energia. Vem o N. Boa. Ótima play. Ó, você pode colocar isso do Udo no banco também, viu? Pode. Assim que eu soltar o N... Porque eu soltei o N e o jogo parece que deu uma bugada. É porque ele pode dar Lisandre no Sudowoods, né? Você tá ligado? Hum... Aí ele pega o prêmio que tá faltando. Ele descartou o Trubish. Ok. Vamos de N. Uma energia, hein? A gente precisa muito de uma energia. Não veio a energia. É isso. É dramático, mas é o que tem pra hoje. Sobe o estádio. Porque se ele bater com 60, se você dá uma curadinha no Articune, a gente ainda consegue bater com ele. De qualquer jeito, não vai fazer diferença. Eu acho. Acho que ele não vai bater, não. Ele continuou dormindo no Shaimin, que bom. E a gente ainda tem que contar com a sorte do Articune. Nogueira. É, ele comprou alguma coisa ali com o Nogueira. Como vai conseguir fazer o... O Espeon. O Espeon. Beleza. A gente tem que ir com o Cicamore e Cicamore pra tudo. Cara, ainda temos um Tapolele? Eu acho que queimou as duas, hein? Não, não queimamos as duas. Vamos lá. Vamos atrás desse Tapolele, vai. Continua o Lisandre. E a Lapras. Tá aqui o Tapolele. A gente ainda tem um Cicamore aqui. Não temos nada. Nem temos como. O deck tá no final. Não tem como ganhar. Só se a gente topdecar a energia. Cara do céu. Não temos recursos mais, Furipe. Acabou tudo. Nossos quatro Cicamores estão ali. Os quatro Explorador VS. O N tá nos Prêmios. Ó. Só ganhamos de Lapras. E se a gente jogar Lapras, a gente perde. Ele perde no próximo. Nossa, tá dramático. Não tem como fazer dramático. Dramático. Torcer pra ele continuar dormindo. Não, ele acorda. Se ele tiver uma energia, ele recua. Esse Xaimin tá suave. A gente tem sete cartas no baralho. Duas delas são energia. É tudo que a gente tem. É tudo que a gente pode fazer. Ele volta as energias pro deck ainda. Pra situação dele não ficar tão dramática. Vai voltar longe pra todos também. Bom, não tem o que fazer não. A gente tá aqui enrolando, viu? A gente pode no máximo transformar essa partida em 6x2. Ele tem um Cicamore. Para. Comprou energia, vai. Comprou energia, recuou. E tá suave. Rinatou. É isso aí. Tá. Com milagre a gente conseguiria bater com a Lapras ainda. E levar o Espeon dele no próximo. Mas ia ter que ser muito milagre. Não, não tem como. Não adianta. Vai bater só com o Garbodor. Não tem o que fazer. A gente tomou uma surra. A gente tomou uma sova. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Doutor, você tem uma reunião agora? Não. Tá bom, então. Eu tive reunião. Você não entendeu. Eu tava em reunião na hora que você me ligou. Entendi. Vamos fazer o Zagotinha. Vamos dar um Aquapad. Vamos fazer mais nada. Vamos aceitar que a gente perdeu. Vamos queimar as cartas mesmo. Bom, a lista é essa daqui. Eu gosto. Eu gosto do deck. Gosto das coisas. Garbodor realmente é um deck muito chato. Um deck a ser batido. Não é fácil vencer com Lapras. Mesmo a gente tendo jogado muito errado também. Teve várias coisas aqui que foram plausíveis aí. Pra que tudo isso acontecesse. E ele vem de Lisandre ainda pra mostrar que ele mata quem ele quiser. Ele não precisa nem matar essa Lapras. Ó, como a gente pegou alguns turnos que a gente não conseguiu bater com a Lapras. Por conta de a gente já ter batido também. A gente só tem uma. O Ishiwashi dava uma ajuda nesse... Nesses momentos assim. E... O Garbodor nesse momento tava batendo só 380 de dano por ele. Só isso, né? Não é nada. É, não é nada. E ele preferiu bater até no Sudowood. Ele foi legal. E aí... Outra coisa também que eu coloquei no meu depois. Pra dar uma ajudinha assim. Foi uma maca. Pra tentar dar uma respirada. Pra voltar os pequeninos e tudo mais. Isso. Beleza. Bom, pessoal. Tá aí mais uma Lapras. Mais uma lista pra vocês atualizada de Lapras. Furipe, muito obrigado pela participação. Fizemos aí as gameplays. Acho que deu tudo certo. Pra contar a história do top 8 do Furipe aqui. O Furipe, na verdade, jogou lá o League Cup e... Ele... Ele perdeu... Como é que aconteceu mesmo, Furipe? Não, não aconteceu. Vou contar agora. A primeira você perdeu? A primeira partida você perdeu. A primeira partida eu perdi. A segunda partida... Ele perdeu. O Furipe só perdeu duas partidas durante todo o torneio, galera. Isso. Com essa lista. Exatamente. O Furipe perdeu duas partidas durante todo o torneio. Pro primeiro colocado e pro segundo colocado do torneio. Exatamente. Aí na terceira rodada ele ficou de baia. Isso. E ele ganhou. Como tinha nove jogadores e o primeiro colocado foi o primeiro ali que ganhou dele. E o segundo foi o outro cara que ganhou dele. Ele ficou um dois no torneio. Tinha nove jogadores e ele fez top oito. Ficou em sétimo lugar com essa lista. E teve o oponente win mais alto que eu já vi na história por conta desse baia. Ele só jogou com dois oponentes. Os dois caras ganharam praticamente tudo. Ele terminou com 84% de oponente win. É o recorde que eu como juiz fiz torneio no mundo todo. Nunca vi alguém ficando com oponente win desse tamanho. Foi um battle de um resultado, viu, Furipe? Parabéns pelo seu top oito. Foi meu primeiro torneio da vida físico. Muito bom. Ainda mandou um top oito. Foi sensacional. Parabéns. É, dá pra contar a história de outro jeito, né? Eu só ganhei... Eu ganhei uma partida... Eu não... Como que fala? Eu ganhei a partida que eu joguei e só perdi pros dois... Os primeiros lugares. Aí você não fala... Calma aí, cara. Eu esqueci. Eu esqueci de um negócio. A gente tem que mandar um abraço pro Soli. Porque o Soli diz que você é muito lenda, velho. Eu? O Soli foi o head judge do International. O Soli Neto. Cara, o Soli Neto diz que você é extremamente lenda pelo seu resultado. Que ele queria ver esse incrível desempenho, entendeu? Como assim? Esse incrível resultado. Sério, ele ficou fanático. Ele disse que queria ver, queria explicação. Vou até abrir aqui o WhatsApp. Ele pediu pra eu fazer alguma coisa. Vamos ver. Se tiver alguma dedicatória que ele pediu, a gente vai fazer. Soli, abraço, Soli! Soli, provavelmente eu não vou pra Curitiba, não. A gente não vai se ver, mas é nóis. O Soli mandou um negócio aqui muito da hora. E vamos deixar ele sem aqui. Eu não lembro se ele pediu um abraço. Pediu pra gente mandar um abraço pra alguém específico. Talvez se eu digitasse Soli, eu acharia mais rápido. Tá ligado? Aham. Então vamos digitar o Soli? Digita, vai. Eu tô me enrolando pra terminar o vídeo. Não, não precisa me enrolar pra terminar. Tá de boa. Olha só. 84% é oponente win. Ele falou, ô louco, cara. Reza a lenda que assim eu ganho alguma coisa. Ele mandou aqui os negócios playmash dele. E ele falou que quer ver essa história de superação. Ele queria que a gente fizesse um documentário sobre o seu primeiro torneio, você ter feito top 8, perdido só pro primeiro e segundo colocado, acreditou. Um cara que veio debaixo da jogatina casual, entendeu? É isso aí tudo que você tá falando. Ele acha que vale o documentário, entendeu, no Pokémon CG. Pior que as contas que a gente tava fazendo. Se eu tomasse mais um buy, que é pouquíssimo improvável disso acontecer, eu poderia ter ficado no top 4, cara. Olha aí. Mas Furipe, não pega dois buy no torneio. Não força, né? É, exatamente. Ganhar uma, que tá o ganhando no braço. Ganhar uma no braço, vai jogando. Não dá nada não, custa nada pra ninguém não. Vai lá e ganha no braço também. Dá bom também, Furipe. Então galera, é isso aí. Hoje vocês tiveram essa história de superação. Esse mini documentário aqui, incrível. Fiz o deck test com a lista do Furipe, que ele bombou aí no torneio. Pra você que gosta de ir lá, pras waterbox. Eu acho que o caminho é esse daí. Só não jogue como a gente que vai dar muito certo. Mas a lista é essa aí, treine em casa, que vai dar muito certo. Você falou uma coisa que é perfeita, cara. Só não jogue como a gente. Só não jogue como a gente que vai dar bom, beleza? Furipe, muito obrigado pela participação mais uma vez. Tamo junto. Valeu, cara. Obrigado você. Valeu, galera. Pode o like aí de tanto clicar. Se inscreve no canal do tiozeiro aí. Isso. Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos, brothers, pra encerrar. Tamo junto. Faz um Brofist aí, Furipe. Valeu demais. Valeu. 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 Valeu.